Perdemos, bruxo no meu time Alô Ei Pimp, que que cê tem de mid aí, vai me falando Mano, sei lá véi, eu tenho um pouco aqui Vai, tem Azir aí? Não, isso é meio smurf, tá com unique dado hein Lissandra se pá hein mano, tem Vex? Vex não Tem, Lissandra cê tem né É, vai Lissandra mano, pra dar lock-in nesse, nesse Kayn, nesse Taylor Era Azir guys, mas ele não tem mano, eu não sabia, my bad Cê tá streamando aí? Eu tô, tá streamando aí? Tô streamando aqui Bacana, é o do Ah, o caralho, eu não sabia que cê tinha pego o Challenger não, viado Mano, eu virei o satanás, velho Ah, mas tá Challenger 970 PDL, porra, vai se fuder, achei que cê tava com Kayn 300 Ué, tá desmerecendo? Não, lógico Eu tô, eu não sei você aí primo, mas aqui eu só vi uma coisinha Tô só derrota mano, só derrota Deixa eu ver uma coisinha aqui na minha smurf Eu tô com 76% de winrate aqui de chaco, primo Caralho 13 games seguidos sem perder Bota febre Estilo Ju, resolvo isso em um instante E essa conta aqui tem o MMR alto Eu não tô ganhando estompando o cara ruim, tô estompando o Challenger Bota fé, mas tipo, dois jogos que cê jogou comigo cê foi full carregado, cê tá ligado, né? O de Xin Zhao e o de Lissin Aquele meu Lissin ali tava cego E o de Xin Zhao também Então assim, estompar, eu não sei se é a palavra certa que você poderia estar usando Não, 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 peraí, 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 peraí Você viu o que aconteceu no top? Naquele dive na Key, que o TK, em vez de puxar o Wave, ele só foi igual um precoce? Ah, que ela deu double kill? É Eu não vi, eu não vi, mas É, então, aquele TK jogou igual um prata, velho E não foi culpa minha nem do Yas, foi dele, porque era só ele puxar o Minion Mas tudo bem Hoje eu perdi 150 PDL primeiro Sério? Tava com 1.100 pontos, tô com 950 Mano, e eu que tava com 160, já tô com 310, velho Tá foda, velho É, velho Tá foda, velho Tá foda, mano Ó, assim, conversei a paralela durante o duo, demorou try hard Sim, senhor, sim, senhor É screen, é screen agora, ó Ó, o técnico da SKT tá assistindo o game, tá procurando novos talentos, hein Vixe, não vai ser aqui que ele vai achar, não, velho Eu vi que você tá sem time aí, tá procurando um time, então, ó, foco Ó, ele vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó Beleza, vou pro tempo aí Que isso, velho, o cara flechou aqui, mano Ai, foi tão close, mano Ai, tinha rolado tão Tem um Akali aqui, velho Mano, esse cara gastou tudo Ei, cadê o ânimo, cadê o ânimo, cadê o ânimo É, acontece O cara jogou bem, velho Seria de enrogar Não tem nada, velho Tu viu o Akali no mid? Não vi Morreu, hein, primo Flash estranho, velho Ó, me dá uma assiste aí Beleza Tá sem flash o mid, tá O bot também tem a sem summoner, velho No seu 6 a gente tem que fazer a play lá Tá, a gente faz Parece que essa Vayne aí joga bem, né? Joga, joga bem Acho que eu acabei de zicar, mano Porra, vai faltar um pouco, velho Não, não, vai faltar um melee esses três Ele vai pegar 6 agora Ele não tem flash Mas ele morre Tá bom, puxar o IV Foi bom isso Mano, olha isso, velho Eu sabia que ele ia pegar 6 no mid Mas tá bom Trocar kill pra você não é ruim, não Pô, vou ter 6R Ignite aqui nesse cara, hein, velho Já quer ficar aqui, ó, na maldade Ele não tem ult Já tô aqui faz tempo, primo Porque aí tá topside, tá? Tá Eu vou, hein, se liga É o Drake Na real, a gente deriva bot Puxa um, me vem bot Eu vou, eu vou Caim fazendo galo Não vai deriva bot não, filho Vou grancar mesmo Ai, morri não Cheguei, cheguei, cheguei Ai, caralho Tá chegando, velho Não tem nada Aí foi Beleza Nice Cara, acho que eu vou tentar pegar esse arauto, viu Que eu tô morto Consigo quebrar o farol, mano Não esquece que você tá mutado Eu vou jogar pro arauto aqui, tá Cara Dá pra arrancar top Na real puxa mid lá Pode ir lá, mid Ei, tô puxando mid, velho Vem, 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 vem Tô descendo, tô descendo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Eu tenho o CD, eu tenho o CD Vamos nele, vamos nele Pode ir, primo Calma, calma, calma Vou ter que ultar pra você Sai vivo Ah Vou ter que flechar aqui Tá Tá Porra, velho Flash por Prime Já dei meu Flash por Prime aqui, hein, rapaziada Tá bom Dei meu Flash por Prime aqui, hein Vou dar o top ali e pegar tudo, pai Aqui eu tava mid, não tava? Tava, tava mid O cara me zaralhou aqui Valeu, Marquinhos, tamo junto, viu Ai, Pimp, isso já matou Tão ruim Eu nunca vi Velho, você tá pegando o kill do mapa E sendo full carregado pela minha Lissandra Cabulosa, télida, cheio de ódio no coração Pô, ajuda a bot ali Não sei nem como Pararam o Drake, será? Flechei Ah, eu sou abusado, velho Ele vai me dar a chaser Pudê, eu desci aqui Calma que eu troquei com o cara aqui Porque eu fui bem abusadinho, velho O cara ia vir pra cima Tô aí no Pimp, tô aí no Pimp RANGE PLEASE Matem tudo, Pimp Caralho, velho Querem fazer play no Neymar Porra Neymar nos games Fala pra ele Ah, tá maluco, caralho Bateram a cabeça, fi Esqueceram que é o homem É eu, velho É ele Tô aqui Nossa, eu não tenho ult ainda E agora eu tenho Para aí o engage dele ali Nossa, vai de boa, vai de boa Vai na mãe, ó É, vai tranquilo Vai tranquilo Vai no top ali, ó Volta top ali, ó Já vem no top aqui, ó Emenda no top Deu merda aqui, tá? Não sei se você viu Vem sem, vem sem Deixa eles acharem que tem ult Tem ult, tá? Eu tenho ult, eu tenho ult Que a gente ficou maluco, tá? Mano, pior que eu joguei mal, viu, mano? Podia ter jogado melhorzinho Me ajuda aqui no Hill Ele vai pegar o caranga Vem, vem, vem Tô aqui, tô aqui O Caiozera é muito bobo Não sente de tudo Ah, pegou, viado Vem, 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 vem Pera, 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 pera Ah, ele sabe de... Para não, para não, para não Caralho, lançou outro Primezão Valeu, guys Ah, o Bruce está no foco dos Prime, mano Corromperam o garoto, velho Como assim, porra? Estou focadão aqui na play já, velho Melhor a gente esperar a Kali, velho Está meio fedorito isso aqui, hein Olha o Blitão Pegou Pegou Tora o Kain, filhão Ele não clica contra nós, não Fé Blitão, socão, puxou Ah NT, NT Mano, falar para você que dá para ir ba... Não, não dá, não Vou farmar ali Mais um Yonkou Rapaziada, ficaram sabendo que o Bruce ficou milionário Já contou para a rapaziada, Bruce? Não contou, né? Milionário não Depois da queda do Ethereum, filhão Eu tô é mais pobre que tudo É mesmo? Você tinha tudo investido em criptomoeda? Tava tudo em Ethereum Olha, só que investidor consciente, rapaziada Vamos investir aqui num ativo que não existe Não dá nem para pegar na mão Não, ele ainda está Ele ainda está Mas Ele estava mais antes Recessão vindo forte aí nos Estados Unidos Viu? Você morre? Não, não Nossa, que riozinho Que legal ser o Caim E jogar contra Lissandra Digita no Barral, digita no Barral Tá jogando bem, Caiozera E eu nem conheço ele, porra Para ficar digitando essas Não? Ah, mano Eu só zoo quem eu conheço, velho Só para tirar uma polinha, não? Não, mas aí é você que é o Jungle, pô Tu que tem que falar Jungle Gap Aqui, não eu Calma aí Pior que eu não sei quem banir o Chaco Pô Eu não lembro, eu não lembro Vocês baniram o Chaco Para isso Não, eu vou xingar geral lá Xingar geral lá Morrei, cês ligado Ah, me respeita, Brucer Pô, você está de sacanagem, Brucer Pô, não estou de Chaco não, pai Esse boneco aqui faz qualquer coisa Estou achando que eu estou de Chaco, pai? Calma, deixa eu ver o vídeo do Pimp aqui Já para deixar salvo Maior raid que eu já dei no LoL Primeiro Tá bom Irei ver Cai contra o Brucer no mid Fui estompado por ele e olha no que deu Nossa, é eu de Talon, velho Tem o ult, tá? Nossa, quase que o cara morre na passe Nossa, é só o win? Pelo amor de Deus, mano Tamento mais ganhar, velho Porra Tó... Tô... Obrigado.